E aí galera, tudo bom? Meu nome é Jonathan e hoje eu vim falar sobre o livro Castrado, do autor Paulo Nunes Aqui nessa história, os acontecimentos se passam dois anos após o livro anterior, o meu irmão e eu Ou seja, muita coisa pode acontecer em dois anos Aqui a gente tem um Gauss bem mais maduro, morando em uma cidade diferente Com pessoas diferentes, somos apresentados a novos personagens E personagens bem divertidos Mas aí vem aquela questão, onde está os anteriores, o que aconteceu com eles Isso são coisas que são mostradas pra gente no decorrer da história Aqui o autor conseguiu manter a mesma essência do anterior, porém com a escrita bem mais evoluída E muito, muito boa Aqui o livro não foca em agressão ou no erotismo, igual ao anterior Tem? Tem! Só que em doses menores Aqui temos um Gauss mais adulto e mais maduro Ou seja, ele pensa mais antes de fazer Ele continua um pouco agindo por impulso? Sim! Só que aqui a gente tem um amadurecimento, tem mais gente aconselhando ele Eu porém ele está um pouco mais cruel Aqui temos um Gauss vingativo, aqui a gente tem uma vingança A gente sabe que tem uma vingança E a gente se pergunta, por que? E a gente vai descobrindo só aos poucos Aqui também é abordado muito questões sociais Homofobia, classe, dinheiro, muita, muita coisa Coisas que acontecem embaixo do pano Tem um momento que aborda questão como bruxaria Coisas que muitas vezes a gente nem imagina o que acontece no mundo É contado aqui Foi ser uma história verídica A gente obviamente se assusta um pouco Vamos dizer bastante Eu particularmente, nos momentos aqui Eu parei de ler o livro Não por ter ficado ruim Mas por coisas tão fortes Que deixaram assim um pouco Bastante chocado Então Volto aqui para recomendar esse livro Igual ao seu anterior É um livro muito bom, porém não indicado a pessoas sensíveis Se você é sensível a algum tipo de gatilho Não leia esse livro Ele não é indicado para você Aqui tem muita agressão física e psicológica E além dos gatilhos Muitos que vão além disso Ou seja, te indico o livro Se ler, bate papo com o autor Ele gosta muito de conversar Muito simpático E é isso Essa é a educa de hoje Mas se tem gostado Tchau 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 Tchau